Volta às aulas, protocolos não cumpridos e falta de estrutura preocupam. De norte a sul do país, profissionais de educação alertam para o risco trazido por volta precipitada. A pandemia trouxe muitos desafios para a educação no Brasil. A falta de equipamentos em casa ou de acesso à internet são problemas enfrentados e discutidos de norte a sul do país. Agora, com o retorno das aulas presenciais em alguns estados, a discussão posta é A estrutura dos colégios é capaz de fazer uso dos espaços coletivos de forma segura? O Amazonas é o único estado que já retomou as aulas desde 10 de agosto. Funcionários da educação do estado denunciam que os protocolos não estão sendo seguidos e servidores são colocados em risco. São Paulo e Rio Grande do Sul São os outros estados que agendaram o retorno para esta terça-feira, 8 de setembro. Maria Isabel Azevedo Noronha Presidenta do Sindicato dos Professores No ensino oficial do estado de São Paulo A POSP Defende que o retorno é precipitado As dificuldades do ensino Pela internet Não podem justificar a volta das aulas No estado sem um programa De proteção seguro O ensino à distância Como implantado pelo governo de São Paulo É um mecanismo elitista De distribuição de conhecimento Com agravamento das condições sociais Dos alunos das escolas públicas paulistas A falta de acesso à tecnologia Impede que grande parte Dos estudantes Exerça seu direito à educação A internet não pode ser A única solução encontrada Outras alternativas Devem existir Como por exemplo Aulas pela TV Ou pelo rádio Há também Um problema de qualidade A escola é insubstituível E a educação É essencialmente Um processo dialógico Explica No Amazonas O Sindicato dos Trabalhadores Em Educação do Estado O Cintean Aponta que os protocolos de segurança Não estão sendo cumpridos Após o retorno às aulas presenciais Após o retorno às aulas presenciais A presidenta do sindicato Segundo Rodrigues Uma vez detectada a doença A pessoa contaminada é afastada Mas os servidores e alunos Que tiveram contato com a pessoa infectada Retornam no dia seguinte Após a desinfecção do ambiente O correto é que sejam afastados Todos aqueles que tenham tido contato Com os alunos E com a pessoa contaminada Com o coronavírus E a escola seja fechada Por 14 dias Explica São Paulo A POSP Em conjunto com o Centro de Professorado Paulista O CPP O Sindicato dos Funcionários E Servidores da Educação Do Estado de São Paulo A FUSE E a Federação dos Professores Do Estado de São Paulo A FEPESP Ingressou com uma ação civil pública Contra a volta das aulas presenciais Até que haja certeza Quanto ao resguardo da saúde De todos os envolvidos Professores Estudantes Funcionários E as famílias Que podem ser afetadas Pelo retorno às aulas A ação Que questiona também A recente resolução SEDUC 61 de 2020 Solicita eliminar Para que seja cancelada Qualquer programação De volta às aulas Durante a pandemia O pedido requer Que todas as escolas públicas Estaduais Municipais E federais E privadas No âmbito do Estado de São Paulo Sejam mantidas fechadas Permanecendo as atividades De ensino remoto E ainda Que não se possa exigir Ou estimular De forma alguma O comparecimento dos profissionais Da educação Nas redes Pública E privada A atividades Presenciais Nesse período Na justificativa As entidades Apontam A irresponsabilidade Do governo Do Estado Na condução Da questão Da volta às aulas Em total Descompasso Com o combate À pandemia Em nível mundial As entidades Também anexam E destacam Na justificativa O estudo realizado Em conjunto Pela APOSP Pelo Instituto De Arquitetos Do Brasil E pelo Departamento Intersindical De Estatística E Estudos Socioeconômicos O DIESE Evidenciando Que A infraestrutura Das escolas Estaduais De São Paulo Não permite O estabelecimento Dos protocolos De segurança Mínima Para que se Reduza O risco De contágio Da COVID-19 Com isso A volta Às aulas Representa Sérios riscos À saúde Da população Em geral O estudo Revelou Que Em um total De 5.209 Unidades Escolares 99% Delas Não possuem Enfermaria Consultório Médico Ou Ambulatório Além de que 82% Das escolas Não tem mais Do que Dois Sanitários Para uso Dos estudantes Ou seja 93,4% Das turmas Escolares Teriam de ser Adequadas Para obedecer Ao distanciamento Mínimo De 1,5m Entre os alunos Recomendado Pela Organização Mundial Da Saúde Segundo O levantamento Ao olhar Para as Edificações Escolares Se verifica Que não Possuem Garantias De ambientes Saudáveis Para os Alunos E para os Servidores Que ali Trabalham Neste Momento De pandemia O mesmo Ocorre Com as Escolas Municipais E parte Das escolas Das redes Privadas De ensino Para a Presidenta Da APOSP A Secretaria Da Educação Não pode Se omitir Da responsabilidade Como Tenta Fazer Na Resolução Seduc 61 De 2020 É um Absurdo O que a Secretaria Da Educação Vem fazendo Ciente Do grande Perigo O secretário Se omite De qualquer Responsabilidade Jogando a Decisão De retorno Para comitês Locais Formados Por professores Funcionários Estudantes E pais E também Para consultas A comunidade Além disso Os professores Inclusive Do grupo De risco São chamados A assinar Um formulário Que isenta Ao estado Em caso De contágio Ou morte Quem tem Competência Para decidir O momento De retornar Às aulas São as Autoridades De saúde Pública Hoje Todos os Indicativos Desaconselham Essa volta As taxas De contágio E mortes Continuam Altíssimas No Brasil E no estado Afirma Bebel Em nota A secretaria De educação Do estado De São Paulo Afirmou Que planeja A retomada Das aulas Pautada Em medidas De contenção De contenção Da pandemia Atendendo Aos interesses Da população E sem Colocar Nenhuma Vida Em risco Seguindo As recomendações Sanitárias Do centro De contingência Do coronavírus Ainda De acordo Com a nota Para retomar Atividades Presenciais A partir De 8 De setembro As escolas Devem estar Em regiões Que permanecem A pelo menos 28 dias Na fase Amarela Do plano São Paulo As unidades Podem receber Alunos Para aulas De reforço Recuperação E atividades Opcionais O retorno Oficial Das aulas É previsto Para 7 De outubro O que só Ocorrerá Se 80% Do estado Estiver Por 28 Dias Seguidos Na fase Amarela A retomada Será gradual E na primeira Etapa Vai atingir Até 35% Dos alunos Amazonas No Amazonas A presidenta Do Sintean Conta que Algumas escolas Estão proibindo A entrada Do sindicato Para dialogar Com a categoria Dos professores Um dos lugares Em que a gestora Proibiu A entrada Dos sindicalistas Foi a escola Estadual Samuel Beckmol Onde um professor Teve o diagnóstico Confirmado De covid-19 E foi afastado Mas os demais Professores Que tiveram Contato com ele Continuam sendo Obrigados A trabalhar Nós não queremos Carregar Um funeral De um amigo Da categoria De um estudante De um ente familiar Desabafa Beatriz Calheiro Diretora Do sindicato Em nota A secretaria De estado De educação E desporto Do Amazonas Informou Que todas As 123 Unidades De ensino Que retornaram Foram adaptadas Para obedecer Aos protocolos Bem definidos De distanciamento De distanciamento Uso obrigatório De máscaras E equipamentos De proteção Individual Monitoramento Da saúde Dos alunos Higiene pessoal Dos ambientes Escolares E redução De 50% Dos estudantes Nas aulas Presenciais As aulas Seguem O modelo Híbrido Com as turmas Divididas Em dois grupos E com aulas Intercaladas Entre os grupos A nota Diz ainda Que a secretaria De educação Realiza protocolo De desinfecção Das unidades Escolares Após a constatação De algum caso Positivo Para o novo Coronavírus O procedimento É realizado Nas unidades Quantas vezes For necessário Visando manter A saúde E a segurança De todos Os envolvidos Reprodução Culti A saúde 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 A saúde